O governo federal já vem colocando recursos na área da saúde, a retomada do programa Mais Médicos, por exemplo, ajuda a reposição de presença de médicos na região. Os municípios trouxeram a preocupação em relação aos recursos da área da saúde. O governo federal já colocou para o estado de São Paulo 300 milhões de reais a mais para reposição dos serviços que fazem atendimento especializado. Os municípios falaram da preocupação, por exemplo, de centro de reabilitação, de serviços de saúde mental. Nós mostramos que todos eles, as oportunidades estão no novo PAC. O governo federal abriu a seleção para os projetos do novo PAC. A expectativa é que os municípios da região apresentem propostas e até o mês de janeiro nós vamos fazer a seleção final. São investimentos para serviços de saúde mental, centros de reabilitação para pessoas com deficiência, que foram os pontos trazidos pelos prefeitos.